E mistério em Santa Rita. Um homem foi encontrado morto dentro de um rio hoje à tarde. Segundo a polícia, o corpo foi achado por um pescador. Um pescador tinha jogado uma tarrafa e tinha cobrido ele com uma tarrafa. Ele pensou que estava engalhado e quando ele desceu para verificar, para tirar a tarrafa do engalho, ele sentiu que tinha tocado em uma mão e um braço. E três homens foram presos suspeitos de tráfico. A polícia também apreendeu com eles armas, dinheiro e drogas.